Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e nesse vídeo de hoje pessoal eu vou falar aqui para vocês o seguinte, como se calcular no caso a distância de visibilidade de parada, uma coisa bastante importante isso daí. Então o que é no caso essa distância de visibilidade de parada? É o seguinte pessoal, é a soma das parcelas da percepção e reação, ou seja, o tempo que você vê um obstáculo na sua frente e o tempo que você gasta para frear, incluindo aí a frenagem, ou seja, por quanto tempo esse carro ele ainda ficou se movimentando freado. Então, esse somatório aí é a distância de visibilidade de parada. Outra coisa, aqui quando eu coloco aqui DP, DP significa distância de visibilidade de paradas em metros, ou seja, é a distância mínima necessária para parar o veículo sem atingir o obstáculo. Vou falar aqui também da velocidade de parada. Vou falar aqui também da velocidade de parada ou de operação em quilômetro por hora, conhecida aqui também como velocidade diretriz, né? Então é a máxima velocidade que um veículo pode manter em determinado trecho em condições normais de segurança, né? E esse F, aqui na fórmula, significa dizer que é o coeficiente de atrito longitudinal pneu no pavimento. Então, para você resolver isso aqui, essa questão, você vai ter que observar aqui uma tabelinha. Então, vamos aqui para o exercício. Mas antes disso aí, pessoal, vou pedir aqui a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí para fortalecer o canal. Vamos supor que você pegue aí uma questão, aí no concurso, né? E ele fala o seguinte, calcular a distância de visibilidade de parada recomendada, se liga nessa palavra, viu, pessoal? Recomendada numa estrada cuja velocidade de projeto, ou seja, velocidade diretriz, que é a mesma coisa, ele fala que é 100 km por hora. E aí você vai usar essa fórmula aqui, é dp é igual a 0,7 vezes v, mais a velocidade ao quadrado, dividido por 255, entre parênteses, f mais i. Vamos tirar os dados. De onde é que eu vou tirar esses dados? Velocidade, no caso, é... Aqui, esse f aqui, como já falei, que é o coeficiente, né? De atrito aí, longitudinal do pneu, e que significa se a estrada é inclinada, no caso, ascendente ou descendente. Se for ascendente, é mais, se for descendente, é menos, e neste caso, como ele não falou nada, se a estrada é inclinada ou não, subtende-se que ela é plana, por isso que eu coloquei 0. Então, de dados, para resolver essa questão, vamos precisar somente disso aqui. E, para resolver isso aqui, nós vamos numa tabelinha. Então, veja só, ele está falando aqui, velocidade de parada recomendada, né? Então, por que eu coloquei 86 e por que esse coeficiente de atrito longitudinal, eu coloquei 0,3? Isso aqui, pessoal, vem dessa tabela aqui, ó. Veja só, valores mínimos recomendados, caso normal de emprego. Velocidade de operação reduzidas em condições chuvosas, com velocidade inferior à velocidade diretriz. Ou seja, em uma situação que você está numa estrada com muita chuva, a sua visibilidade não fica boa. Então, esse calculado, no caso, na hora de fazer a estrada, que leva em conta as pessoas normais, né? Onde não tem muita visibilidade, eles vão reduzir a velocidade do carro, né? Então, se a velocidade de projeto que o engenheiro calculou aí, para essa via, digamos, quando o carro estiver a 100 km por hora, então, velocidade diretriz ou de projeto, o engenheiro calculou para 100 km por hora, aí, imagina que a pessoa vai, no caso, está com uma velocidade um pouco nesse trecho menor do que o que está indicando na via. Se na via está indicando um 100, como está chovendo, a pessoa não está vendo direito, subtende-se que a pessoa aí está com uma velocidade média, né? 86. O que quer dizer? Que pode estar com 70, pode estar com 95. Então, é esse daqui que nós vamos colocar quando diz recomendado, né? Ou seja, velocidade de operação é, dizem, condições chuvosas, né? Digamos que está chovendo bastante na pista. E o F, né? Como eu falei para vocês, que é o coeficiente de atrito longitudinal do pneu e pavimento, né? Você vai olhar aqui embaixo, ele diz que é quanto? 0,30. Então, chega aqui na fórmula, velocidade foi 86 e o coeficiente de atrito foi 0,3. Substituindo aqui na fórmula, V, 86. 86 ao quadrado, que está ao quadrado aqui, fica 7.396. O F, que é o coeficiente de atrito, foi 0,3. E o I, como está plano, coloquei 0, né? Então, aqui vai ficar 0,7 vezes 86, vai dar 60, aproximadamente. E você fazendo todas essas continhas aqui embaixo, vai dar 76,5. E isso dividido por isso e somado com isso, acabamos de descobrir que a distância de visibilidade de parada é de 156,88 metros. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, compartilhe aí com seus amigos. E até a próxima.